Então vamos fazer um corte bom pra você colocar lá e os caras achar que foi polêmico. Fala. Meu maior sonho, meu maior sonho, desde que eu casei com ela, é comer a irmã dela. Sério? Meu maior sonho, desde que eu casei com ela, é comer a irmã dela. Sério? Desde que eu casei. Por que, cara? Porque ela é filha única. Aí pronto, vai ter um corte disso. Corta só isso, o sonho do Matheus Ceará é comer a irmã da mulher. Aí você vai ver, nossa, que cara babaca. Que cara, meu Deus. Como ela está com ele. Como tem gente que aguenta esse tipo de coisa. Nossa, e ela ficou com a cara, eu falei, carai, será que ela não entendeu que foi piada? Não é assim, né? Então, você ajudou, eu fiquei assim, carai, será que ela não entendeu? Mas é, tem muita diferença isso, o canal de...